O Presidente da República reitera que toda e qualquer decisão de governo é regida exclusivamente pelas reais necessidades de encontrar soluções para os problemas do povo brasileiro. A agenda eleitoral não é, nem nunca o será, causa das ações do Presidente. Assim o comprovam as reformas propostas na Ponte para o Futuro e que têm sido implementadas desde o primeiro dia da Administração. O Presidente da República não se influenciou por nenhum outro fator a não ser atender a uma demanda da sociedade. É essa a única lógica que motivou a intervenção federal na área da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Assessores ou colaboradores que expressem ideias ou avaliações sobre essa matéria não falam, nem têm autorização para falar em nome do Presidente da República. O governo seguirá sua trajetória sem pautar-se pela busca do aplauso fácil, mas na rota firme das decisões corajosas que buscam enfrentar e resolver os dramas verdadeiros de nossa nação, sem nenhuma significação eleitoral. Muito obrigado, boa tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí